Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao São Toriô. E hoje temos aqui pra estar regindo a rap do Curapica, Hunter x Hunter. Olha os carmezinhos do Bazzara. É isso, rapazada. Vocês pediram bastante o vídeo do Curapica. Como é que fala? Curapica. Curapica, não é Curapica, é Curapica. Corrigiram a gente, né? Sim. Não pode nem mais falar pronúncio errado agora que já algumas pessoas taxam, algumas não. É, eu vou ser crucificada porque hoje a gente vai ver o filme do Brule. E ela fala Brule. E eu falo Brule, não adianta. E o povo tava enchendo o saco, falando que não é Brule, é Brawly. É o Brownie, vou chamar de Brownie também, só pra ser diferente. Enfim. Bom, não fui fugindo do assunto aqui, né? Curapica. Já conhece o personagem? Conheço. Eu também conheço um pouco do personagem por conta da música do Enigma. Não, não tem react no canal, porém, eu ouvi a música quando lançou porque esse ser humano ficou me enchendo o saco. Então eu ouvia a música. Eu falei que tava muito boa só. Se você for ver aí, eu sinto muito. Mas você sabe que eu tenho curiosidade. Mas eu só falei que tava muito boa. Não vem com essa não. Enfim, ouvia a música, era um rockzão muito brabo, muito da hora, enfim. E lá eu peguei um pouco da história do personagem. Não muito, mas eu peguei um pouco. Basicamente, eu acredito que o clã dele é dizimado por conta dos olhos vermelhos deles, que é raro, que você tinha me falado que é muito caro no mercado negro. E aí matam todo mundo. Não sei como é que ele fica vivo. Não sei se ele se esconde. Não sei o que acontece pra ele ficar vivo, mas ele fica vivo. E aí eu sei que ele é do bonde do Gon, né? Ele anda ali com o Gon, o bonde do Gon, o Klu e tal, os amiguinhos. E ele quer matar quem matou a família dele, que é o Crolo Lucifer gasoso. A trupe, no caso, né? Especificamente. A trupe, é. A trupe, todo mundo. Bom, eu já vi o anime de Hunter x Hunter, mas muitas pessoas, pelo menos, que estão acompanhando a sessão spoiler referente ao Hunter, a gente sabe que memória é horrível e eu esqueci muita coisa. Porém, do Kurapika, eu não esqueci muita coisa, tá? Eu realmente lembro um pouco dele, eu só não lembro do passado dele especificamente. Mas em questão de ele lutando com o membro lá da trupe, matando ele... É, isso mesmo. Essa realmente eu já tinha visto. Que ele mata o membro da trupe. Tavam falando que aquela referência de o calendário de 12 meses vai perder um mês, era basicamente porque teve uma previsão de que um dos membros ia ser morto por ele. Que ia morrer, no caso, eu acho. Daí, um dos membros, tal membro, foi morto pelo Kurapika. Bom, rapaziada, é isso então, né? Então, antes de começar, eu vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e também comentar mais informações, até mesmo sugestões aí nos comentários, tá? Lembrando que tem o Centro Animes e o Centro Lives nos outros dois canais, estão na página inicial do canal. Discord e Instagram na descrição e também tem o Seja Membro aí embaixo, se você quiser virar um membro do canal, beleza? Enfim, agora play. Instrumental, Voz Mix Master, Basara. Letra Basara, Neko e Kai. Caramba! Caramba! Três na letra? Edição Deco. Atacaram minha vilã, mataram toda minha gente. Atacaram minha vilã. Eu não me lembro disso. Eu preciso de mais poder Não acordo com nem vou fazer Uma corrente Que não podem romper Que Deusa é alguém além da trupe Reirei morrer As cabeças Eu preciso sua destruição Essa é minha maldição Estarão minha libertação O perfeito é o que eu fiz Independente de mim não terão perdão Todos irão pagar pelo praia Eu toquei a vida Me cego completamente Tiraram tudo que eu tinha Agora será diferente Cada patada aranha Cairá na minha frente Abisonar a maldade Pra isso que serve as correntes Quando o escarlato sinaltece Fora fracos patrões Terminou perfeitamente todas as ramificações A cada passo me esperto Vou esmagar esse certo aos olhos O meu clã vendidos como um objeto teso de leilões Você não achou que eu estou em atoas Estou em atoas Ainda não sei se venceria mais de uma pessoa Se não quebrar essas correntes Se não quebrará mais ninguém Para de lhe dar desculpas Se não é melhor Você está despertando meu tempo Você pode usar IN Mas eu sei usar também Quanto mais forte for minha determinação Mais forte será meu NEM Eu não sei Como faz Cristo sem sentir remorso É certo que é mundo Eu não sei mas eu sei que o músculo dele é bem poderoso né Era poderoso O que é mundo tira mesmo? O que é mundo tira mesmo? O que é mundo tira mesmo? Sabe o que é o legal de Hunter x Hunter? Que eu consigo ver desde o começo Como se fosse um anime novo Porque eu não lembro muita coisa Sim sim da vida Pra gente ver mais Do Kurapika eu lembro muito mais coisas Acho que o Gon, o Gon, o Killua e o Kurapika São os que eu mais lembro as coisas basicamente Sim Curti muita música Ficou muito da hora Muito bonita né Eu não sei se essa música é antiga Mas é uma vibe bem bazara da vida Parece eu ser antiga né Parece eu ser aquele antigão do bazara Bem bom tá ligado? Muito bom mesmo Enfim, esse personagem Parece ser um personagem muito da hora Quando eu vi a música do Enigma Inicialmente eu achei que ele era vilão né Porque basicamente ele quer vingança Pensei ah, vilão né Sair matando todo mundo Pensei que era vilão Mas depois você me falou que ele andava com o Killua e com o Gon É, tem um grupozinho Que se eu não me engano é o Gon O Killua Ele E mais um carinha lá Que é aquele que não sei se apareceu De maleta, de terno, de óculos Não me lembro Ah, eu não lembro o nome dele Lê alguma coisa eu acho Enfim, eu tenho uma teoria Pra Pra Ele não ter sido morto quando ele era criança Porque ele era do clã Mas porque que ele não foi morto Sabe? Tipo, ele é o único sobrevivente Por quê? É, eu não lembro o motivo Eu tenho uma teoria Ou é porque Porque tipo assim O olho dele não tá vermelho o tempo inteiro ali O olho dele tá Tem horas que tá de outra cor Sim Então pode ser que Ele Não sei Não tenha despertado esse olho Ou pode ser que tenha Esse negócio Igual tem Naruto Que eles conseguem transplantar o olho E que ele não tivesse esse olho do clã Sei lá, às vezes Ele era um mestiço Que nasceu sem o olho Um Um Sabe? Não sei explicar Tipo como se fosse O O pai dele fosse puro do clã E a mãe dele fosse uma outra Tipo isso Não, sim Mas falando tipo um excluído Assim, ai Ele não tem o olho Ah, sim Entendeu Ele não tem o olho vermelho Aí ele era um excluído assim do clã Aí na hora que foram matar todo mundo Vira que ele não tinha o olho Deixar ele vivo Ou Pode ser também que Todo mundo do clã Não tem o olho dessa cor Normalmente na lua cheia Fique vermelho Porque eu via que a lua tava vermelha E o olho dele tava vermelho também Então pode ser que Talvez ele só não tivesse ali Na vila Não sei se era uma vila Mas pode ser que só ele não tivesse ali Com o clã dele Na hora que aconteceu E daí ele sobreviveu Ou a mãe dele escondeu ele Provavelmente tem uma história assim por trás Então comentem ai nos comentários Por que que ele tá vivo? Porque é né Era pra ter pegado os olhos de todo mundo É Eu acho tá Porque também tipo Tinha uma cena ali Que ele tava com uma faixa no olho Por isso que eu achei Que podia ter sido isso de transplante Que ele tava com uma faixa assim No olho branca Enfim Eu acho Eu não sei dizer Porque como eu falo Eu já esqueci essa parte do anime né Eu nem sei se contou isso no anime sinceramente Mas Se eu não me engano Eu posso tá ficando doido Ou eu tô lembrando errado Ou é só uma teoria da minha cabeça Se eu não me engano Ele consegue decidir a hora que ele fica com o olho vermelho eu acho Tipo é como se fosse um poder Um charinga É como se fosse um poder tá ligado? Ele quer ficar com o olho vermelho Porque se eu não me engano Eu só lembro de ele tá com o olho vermelho Quando as emoções dele tava muito a flor da pele lá Quando ele tava muito bravo Ou quando ele tava lutando Então é tipo um charinga mesmo Eu acho que tipo só quando ele tá com alguma emoção Exemplo tá muito triste Eu acho que quando ele fica vermelho Quando ele tá muito bravo ele deve ficar vermelho Ou quando ele tá lutando né Que ele tá emocionando Tipo Raiva Medo Não sei Não sei o que ele demonstra Deve demonstrar ali na hora de lutar Mas não sei exatamente isso Porque Eu lembro que Fica intercalando muito isso no anime Olho vermelho Olho normal Olho vermelho Olho normal Não sei exatamente também Eu esqueci agora Enfim Eu acho que pode ser Tipo a minha teoria pode ser muito absurda E não tem nada a ver Ou pode ser que eu tenha acertado Igual o sorteio do Crow Lúcifer Nem tá se gabando né menina Pelo amor de Deus Para Rapaziada a música tá muito boa Espero que você tenha curtido a nossa reação Se você gostou já sabe né Deixa o teu like que ajuda muito Se inscreve ativa o sininho Que é muito importante E também ajuda a gente a pegar a nossa meta de 20k no canal Beleza é isso Então muito obrigado E bye Tchau Tchau Tchau